Não é pouca coisa que eu sei não, é muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que e tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Uts também já até tirou o copo fora porque quem pegava bolado era ele, quem me levava e me botava no banco era ele. O André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Na hora que eu estava aí, que eu estava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico, e eu também estava porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com 7 mil reais. Então, assim, certo ou errado, já foi, não tem jeito de voltar atrás. É que ainda não caiu a ficha dele que agora é voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo. Esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o 01, né, o Jair não vai deixar, tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele, fazer o quê? E todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, meu irmão, apaga, escreveu, apaga. Eu sei com quem eu conversei esse assunto aí, chateadão também por causa disso. Lembra que eu falo, apaga, 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 apaga. Aí deu nisso aí. O anjo também, a primeira coisa que o anjo chegou para mim, ele falou na minha cara, ele falou assim, você foi traído, você foi traído ontem à noite. E aí